Vamos ouvir mais uma música, esses meninos, vamos lá, bota pra quebrar aí, vai, bota pra quebrar no negócio aí, vamos lá. Tu que não tivestes a felicidade, deixa a cidade reconhecer Eu ser tão querido, meu reino encantado, eu penso adorar o que me viu nascer Venha mais depressa e não fique pensando, estou te esperando para te mostrar Vou mostrar os lindos rios de aguas claras e as belezas raras do nosso luar Quando a lua nasce por detrás das matas, fica a cor de prata imensidão Então fico horas e horas olhando, a lua apanhando da luta e verão Muitos não se importam com esse luar, nem lembram de olhar o luar na serra Mas esses não vivem, são seres humanos, que estão vegetando em cima da terra Quando a lua esconde, logo rompe a aurora, vou dizer agora do amanhecer Ouvindo essa música linda e maravilhosa que a gente tá ouvindo Queria agradecer os nossos participantes hoje O Márcio Leandro, que é o apresentador, o autor de rodeio O Ataíbe Batista, empresário, Robertão, patrocinador Aos músicos Lucas e Breno, Aide, que é a nossa culinarista maior Quero agradecer a nossa produção pelo empenho, pelo trabalho que tem feito tudo isso que estão fazendo E dizer que a gente tá muito satisfeito de estar fazendo o nosso trabalho, principalmente por vocês Porque o retorno nosso são os seus e-mails, a sua audiência e a sua amabilidade Obrigado de coração, vou embora, fui Volto numa próxima oportunidade, se Deus me permitir Tchau, fui, com música, com essas feras da cidade de Sumaré americana e adjacência Tchau, fui gente, obrigado Tchau, fui, com música, com música, com música, com música, com música, com música Quando o sol esquenta, cantam cigarra Em grande alcaçada, na beira da estrada Vem da borboleta, se vai a das cor Vem beijar as flores, já diz, abroxada Esse pedacinho de chão encantado